Relembre os atores que foram agredidos na rua por causa de seus personagens em novelas. Regiane Alves Regiane viveu um papel polêmico em Mulheres Apaixonadas. Caduco, ranzinza, cego, velho, surdo! Daqui a pouco o bolo vai estar fazendo xixi nas calças, vai ter que usar fraldinha. Não diga isso, Doris! Doris era agressiva com os avós idosos e causou a ira também nas pessoas na vida real. E ela apanhou na rua por uma senhora. Abre aspas. Ela começou a bater com o jornal em mim. Outra vez uma senhora fez questão de dizer que a mãe dela, que sofre de pressão alta, passa mal quando assiste as cenas de Doris. É muito estranho esse ódio. Incomoda porque a agressão existe e é escondida. Mas eu tiro vantagem do sucesso da personagem. Fecha aspas. Disse a atriz. Mesmo com o povo expressando raiva, a vilã que maltratava os avós se tornou um dos principais trabalhos da carreira da atriz. Jackson Antunes O ator foi parar no hospital após ser agredido por causa do personagem Leonardo, o marido violento de A Favorita. Ele foi agredido por um homem na rua que lhe deu uma trombada e o fez cair no chão. Na época, o ator já estava andando de mulheta por causa de um tratamento na perna. Mas a agressão resultou em uma trombose, que o deixou internado por quatro dias. Quando terminou a novela, eu entrei numa depressão profunda e passei dois anos sem sair de casa. A violência, a brutalidade me fez tanto mal. Eu fico pensando o que a violência pode fazer na vida real. Marieta Severo Marieta já passou por isso também, porém não foi com a sua vilã majestante, Sofia, de outro lado do paraíso. Ou a alma de laços de família que ela mais sofreu. Em 66, quando viveu a vilã de O Sheik de Agadir, ela acabou levando, pasme, uma pedrada por causa das maldades da personagem. Débora Seco Débora era espivetada Iris em Laços de Família. Deixa a Camila em paz. Deixa ela seguir o caminho dela junto com o Edu. Eles não vão ser felizes. Esse romance não vai durar. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, ela contou Levei uma bolsada no supermercado. Tentei explicar que Iris era só ficção, mas não funcionou. Emílio Dantas O ator viveu um personagem que era odiado pelos telespectadores. O traficante Rubinho, de A Força do Querer. Vamos desenrolar isso aí. Negativo. Você tá preso. É só um milhão. Um milhão pra cada um. Em entrevista para o TV Fama na época, o ator contou o sucesso da novela nas ruas. Vou te falar que está muito bacana essa repercussão. Apesar que está gerando muito ódio, toda vez que saio na rua, tomo um tapa. Tenho levado uns tapas no ombro, apanhado de umas senhorinhas e levado uns puxões de orelha por conta do personagem. Dan Stubach Dan sofreu agressões nas ruas quando interpretou o polêmico vilão Marcos em Mulheres Apaixonadas. Abre aspas No fim da novela, ele tinha até segurança na porta de casa. Então é isso. Vocês sabiam que esses atores haviam sofrido algum tipo de agressão nas ruas por conta de seus personagens polêmicos? Me diga nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça de avaliar o vídeo que vai se inscrever no canal. Não esqueça de avaliar o vídeo são até litt During Review.